Oi pessoal, tudo bom? Fazia um tempão que eu não sentava aqui pra gravar pra vocês Eu tava até com saudade E hoje eu vou mostrar pra vocês os destralhes que eu fiz no mês de outubro Gente, é até engraçado, né, falar sobre isso Porque parece que a gente chega num estágio do minimalismo Onde não tem mais nada pra destralhar, né A gente olha pra nossa casa e começa a ficar feliz Com as coisas que a gente tem à nossa volta A gente começa a perceber o quanto a gente tem ali só realmente aquilo que importa Aquilo que a gente usa, aquilo que nos faz feliz Porém, eu acho que todo mundo deve ter aí na sua casa Aquele cantinho que a gente quase não mexe Aquelas coisas que a gente deixa guardada E às vezes nem sabe o que é E foi mais ou menos isso que eu mexi aqui em casa durante esse mês E gente, eu tirei muita coisa Eu tirei tanta coisa que eu vou dividir esse vídeo em duas partes Pra não ficar um vídeo muito longo Então fiquem ligados que essa semana aí sai as partes de roupa, acessórios Gente, eu tirei muita coisa Bom, gente, então eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje Algumas coisas que eu tirei na minha cozinha E coisas da casa, né? Coisas mais aleatórias, assim E no segundo vídeo eu vou mostrar mais as coisas pessoais minhas Então roupas, acessórios e coisas e tal Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal Pra não perder a parte 2 do vídeo Eu sei que vocês gostam bastante de vídeos de desapego Então já deixa aqui o seu like também Então vamos lá Vou mostrar agora pra vocês algumas coisas que eu tirei da minha cozinha Então, gente, aqui estão as coisas da cozinha Eu acho que ainda vai ter mais coisa pra tirar Mas por enquanto vai ser isso Então eu resolvi tirar esses utensílios aqui, gente Porque eu mal usei em todos esses anos de casamento que eu tenho Eu mal usei Eu tenho outros de silicone que eu prefiro Pra usar no dia a dia O ideal desse seria pra servir, né? Tipo esses aqui Mas, gente Se eu falar pra vocês que eu fiz aqui almoço pra Pra alguém Sei lá Duas vezes em 5 anos Foi muito Então eu não vou manter aqui E esse aqui, quando eu comprei Eu achei que ele fosse ser mais fácil de usar De pegar Mas eu achei bem difícil de pegar as coisas com ele Então Vai embora também Esse é um porta-tempero Que é maior do que todos os outros Então Como ele é único Na verdade tem mais um, né? São os únicos diferentes Eu vou desapegar Vou passar pra alguém que vai fazer um melhor uso E vou deixar só os que são iguaizinhos Isso aqui, gente Era uma bolsa que eu levava É uma bolsa meio térmica Daí eu levava a marmita pro trabalho Isso aqui é na época que eu trabalhava Todo dia E eu não gostava muito de comer na rua Então eu levava minha própria comida É, eu comprei isso aqui pra levar Mas assim, gente Já tá aqui parado também Já tem uns 2 anos Que eu não trabalho mais fora Então Não tem porquê continuar aqui, né? Ainda mais do jeito que estão as coisas Eu nem sei como que vai ser Pra eu ter uma rotina fora de casa A partir de agora Então também não tem mais motivo Pra eu guardar isso aqui Essa jarra aqui, gente Eu ganhei de presente Eu acho que foi minha avó que me deu Mas eu vou contar um segredo pra vocês, gente Eu nunca usei Eu deixei ela de decoração, né? Lá na minha pia Eu tava deixando ela lá Mas eu mudei de ideia, né? Eu não quis mais deixar Essas coisas ali fora Eu acho que tava ficando muito Tipo, parecendo bagunçado Então assim, como eu nunca usei Eu não tenho o hábito de fazer suco assim Em jarra Eu sempre faço individual, né? Porque eu tô sempre sozinha aqui Eu acho que alguém pode usar ela melhor Do que deixar ela aqui se estragando E esses potinhos, gente De vidro Por que que eu tô desapegando? Eles são muito pesados E o meu armário Não tem toda essa sustentação Porque é um armário aéreo Eu não tenho nenhum armário Que ele tenha a base no chão Então o que acontece? Eles são muito pesados Pra eu guardar Eles já são pesados E se eu colocar os grãos dentro Gente, fica muito pesado Então não tenho nenhum lugar Que eu consiga usar eles E deixar assim, tranquila Então, com muita dor no coração Eu vou desapegar Como a gente tá fazendo umas compras Também bem mais reduzidas A gente tá tentando ir Mais vezes ao mercado Mas comprar menos Para não precisar fazer estoque Eu acho que também não tem a necessidade De manter esses potes aqui Então tem esse daqui Com a tampinha dourada Ele já é assim mesmo, tá gente? Não tá velho não A característica dele é assim Tem esses aqui Que foram reaproveitados E tem esses aqui Que são muito lindos São dessa marca Que é uma marca super boa Esses dois são herméticos De verdade Mas eles Infelizmente Infelizmente Não servem para a minha vida atual Para o meu estilo de vida E para a minha cozinha Então provavelmente Eu vou trocando eles aos poucos Por outros Ou vou usar os que eu já tenho mesmo Ainda não sei Mas infelizmente Tá na hora de desapegar Desses aqui Eu tenho mais Bem mais desses Na verdade Mas conforme as coisas Forem acabando Eu vou tirando Para fazer essa troca Ou simplesmente Deixando sem Então de cozinha É isso que eu tenho Para tirar hoje E agora eu vou mostrar Para vocês O restante das coisas Que eu tirei Nesse mês aqui em casa Bom gente Aqui está o restante Das coisas E eu resolvi tirar Essa toalha Que já está bem velha Como vocês conseguem ver aqui Vou tirar também Essa colcha azul Por quê? Isso aqui é da época Que o meu marido Ainda morava sozinho E aí a gente herdou Só que eu não gosto Muito dessa cor Apesar dela ser útil Né? E não só pela beleza Ela é bem útil Mas Eu prefiro passar Para alguém Que vai usar melhor Principalmente Nessas noites mais frias Tem tanta gente Que não tem um cobertor Então eu acho Que é muito melhor Eu doar Para quem está precisando Para quem não tem condições Do que manter Uma coisa aqui Sendo que Eu tenho outras Que fazem o mesmo serviço Que tem a mesma utilidade Isso aqui gente É simplesmente Decoração de festa junina Eu não vou manter Mais isso aqui Porque esse ano Porque esse ano A gente nem conseguiu Fazer festa junina Aí tem um chapéu Aqui Uns mini chapéus Aqui E aí eu vou ver Se eu dou isso Para uma criança Que vai usar Vou doar para alguém Que vai usar melhor Isso aqui Aqui temos um paninho De banheiro E eu vou tirar ele Gente Porque primeiro Ele já está com uma cor Super esquisita E segundo Porque eu manchei Ele de água sanitária Vocês estão vendo Está cheio de manchinha Eu sem querer Fui e derramei Um pouco De água sanitária nele Então Eu vou Desapegar Ou fazer de pano de chão Mas eu não sou muito fã De fazer isso aqui De pano de chão Porque acho muito grosso Mas ainda vou ver O que eu vou fazer Gente Eu vou desapegar Da minha câmera Eu comprei essa câmera aqui Alguns anos atrás Para gravar vídeos Para o YouTube Mas faz uns Três ou quatro anos Assim Que eu não pego Com ela Para gravar Os primeiros vídeos Do canal Aqui Eu gravei com ela Mas desde então Eu comprei um celular E eu acho Tão mais prático Gravar com celular Do que pegar Essa câmera gigante Então eu vou Colocar ela lá Na minha lojinha Do Enjoei Se você tiver interesse Entra lá Na minha lojinha O link está aqui embaixo Ela está super nova Gente Eu usei Tão pouco Tão, tão, tão Pouco Então é uma Super oportunidade Para quem está Querendo iniciar Na carreira fotográfica Para quem gosta Para fazer como hobby Ela está super novinha Vou desapegar Desse porta talheres Aqui Que eu falei Lá no vídeo De organização Da cozinha Que ele é ruim Gente Porque o talher Vaza por aqui Então Vou ver aí Se alguém faz Um melhor uso Também Porque assim Para mim Não rolou Essas duas garrafas Vão embora Porque gente Eu ganhei outra garrafa E essas aqui São muito 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 Antigas Tem mais de cinco anos Elas já não estavam Muito boas Então a minha mãe Me deu uma nova Usada dela Nova para mim Mas aí eu vou Desapegar dessas duas Aqui Que já não tem mais necessidade De eu ter mais de uma Essa almofada aqui Olha que coisa horrível Isso aqui Vai fora Eu usava ela Na verdade Com outra Com outra capa Ela ficava interna Apesar dela ser Uma almofada de verdade Ela já estava horrível Então eu usava Uma outra capa Por cima Mas também Não dá mais Gente Está muito feia E por fim Gente Eu vou desapegar Dessas duas Mochilas Essa mochila Aqui era do meu marido Ele já tem também Há muitos anos É uma mochila Muito, muito, muito boa Ele usava muito Para quando a gente Ia viajar Mas agora a gente Tem outras malas A gente tem outras mochilas Outras bolsas menores Que a gente consegue levar Para uma viagem curta Então não precisa Não precisa manter ela aqui E essa mochila Minha aqui Gente Eu vou Desapegar Essa é uma mochila Muito especial Para mim Gente Mas ela está Horrível Ela está horrível Ela tem 11 anos Essa mochila aqui Eu usei ela muito Em todas as faculdades Que eu entrei e saí Risos Eu usei ela demais Mas ela está Gente Olha Muito, muito, muito Feia Por dentro Ela está toda rasgada Já soltou isso aqui E como eu não pretendo Ir para a faculdade Tão cedo Eu vou desapegar E aí quando as coisas Voltarem ao normal Quando eu precisar Realmente de uma mochila Eu vejo para comprar outra Ou até uso Que eu já tenho mesmo Então é isso, gente Olha Bastante coisa Eu achei, né? A gente sempre acha Que não tem nada Para desapegar Mas vai aparecendo Um monte de coisa Bom, gente Então é isso Essa foi a parte 1 Dos meus registrados Do mês de outubro Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não esquece de deixar Aqui o seu like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito, gente Vamos bater esses 3 mil inscritos Até o final do ano Conto com a ajuda de vocês E me deixa aqui embaixo Nos comentários também Se vocês destralharam Alguma coisa no mês de outubro Quero saber de vocês Como que foi o mês de outubro Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo Um beijo E até o próximo Tchau Tchau Tchau